Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLPN-ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas de comunidade e dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O presidente da República, Luolo, pediu à nova coligação que cada partido organize uma conferência ao Congresso de acordo com a lei dos partidos políticos. O presidente da República, Francisco Guterres Luolo, reuniu-se na passada sexta-feira com a nova coligação liderada por Xanana Guzmão no Palácio Presidencial. Após a reunião, que decorreu durante 30 minutos, António da Conceição, secretário-geral do Partido Democrático, disse que o chefe do Estado exigiu a nova coligação partidária que cumprisse a lei dos partidos políticos. Assim, pediu que cada partido realizasse um congresso ou conferência para que fosse formalizado a nova coligação de maioria parlamentar. Segundo o ponto de vista do presidente da República, politicamente já preenchemos o requisito para formar governo, dado que a nova coligação é composta por seis partidos, formando uma maioria parlamentar. Quanto ao segundo critério, segundo a lei dos partidos políticos, temos de organizar uma conferência ao Congresso. Na base nisto, o chefe do Estado pediu-nos para esclarecer quais os procedimentos a serem realizados para formalizar esta coligação. Segundo o deputado, o presidente mencionou outro requisito, o fato de o orçamento geral do Estado ter de sustentar as atividades governativas. Recorda-se que Luola referiu recentemente que o último recurso para por fim ao impasse político no país seria a realização de eleições antecipadas. Mais tarde, o chefe do Estado devolveu a oportunidade aos partidos políticos, com assento parlamentar, para promover um consenso geral a nível político. Entretanto, o presidente do CNRT, Xanana Guzmão, tinha anunciado no passado dia 22 de fevereiro uma nova coligação governativa com 35 deputados na sede do partido. A coligação é composta por seis partidos, com assento parlamentar, o CNRT, Partido Democrático, junto ao UDT, Partido da Unidade de Desenvolvimento Democrático e a Frente Mudança. Nesta nova coligação, agora formada, o CNRT conta com 21 deputados, PD e Kundo, ambos com cinco cadeiras. Já os pequenos partidos, o UDT, PUDD e a Frente Mudança, contam cada um com apenas uma cadeira. A Austrália apoia a adesão do Timor-Leste à seção do Sudeste Asiático. Entretanto, a missão de averiguação da Ásia terminará em junho deste ano. A embaçadora da Austrália da ASEAN, Zenduk, lembrou que, ao longo dos últimos anos, a Austrália tem apoiado a adesão do Timor-Leste à organização regional. Segundo Zenduk, o motivo pelo qual a Austrália está empenhada em que Timor-Leste adira à organização prende-se com o facto de o país estar situado no Sudeste Asiático. A diplomata considerou ainda que a ASEAN constitui um lugar com potencial para o crescimento da economia dos países-membros. Zenduk falava na passada quinta-feira, no Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, após partilhar as suas experiências durante o encontro com um grupo interministerial formado pelo Menec. A Austrália tem muito apoiado a adesão do Timor-Leste à Ásia. Geograficamente, Timor-Leste faz parte do Sudeste Asiático, pelo que pretende integrar-se na região com os restantes países-membros. A Austrália tem dado o seu contributo para a estabilidade e prosperidade das bases regionais. e sua importância para a estabilidade regionais, estabilidade e prosperidade. Entretanto, a diretora-geral dos assuntos da ASEAN, Domenek, Milena Ranzel, disse que a missão de abriguação da ASEAN já efetuou a avaliação no que toca as áreas políticas e segurança do Timor-Leste. Na avaliação, segundo Milena, a equipe mostrou-se impressionada com os dados que obteve do grupo de trabalho timorense. A diretora salentou a Índia que, em novembro do ano passado, Timor-Leste recebeu da ASEAN um questionário sobre o pilar sociocultural. Entretanto, o grupo interministerial preencheu usar o documento e será enviado ainda este mês ao secretariado da ASEAN. Vamos receber outra vez a equipa da missão de abriguação da ASEAN, que virá a Timor-Leste no próximo mês de junho. O objetivo é rever o pilar sociocultural e, simultaneamente, efetuar a avaliação na área da economia. Queria dizer que, caso todos os procedimentos se concretizem, a preparação técnica, bem como a missão de abriguação, terminarão no próximo mês de junho. Questionada sobre a publicação do relatório de avaliação, a diretora-geral disse que não será publicada. Lembrou ainda que a ASEAN formou um grupo de trabalho focado na questão da adesão de Timor-Leste à organização regional. Recorre-se que a missão de abriguação da ASEAN iniciou a avaliação dos principais pilares para a adesão de Timor-Leste à organização em setembro do ano passado. O ministro da Economia e Planeamento de Angola disse que o governo angolano antevê um saldo aumento negativo devido aos efeitos do novo coronavírus. A execução do OGE não fica afetada. O que vai ficar afetado certamente é a economia internacional, que vamos ter menos sítio para vender, não é? E, portanto, os empresários vão ter alguma dificuldade. Esperamos que o tema do coronavírus se reverta em abril. Há quem diga que são crises cíclicas e que, provavelmente, a epidemia em abril e maio vai terminar. Ainda assim, os efeitos estão aí. Portanto, o primeiro trimestre tem um saldo muito negativo, não é? São efeitos a nível global. Nós estamos a verificar como é que está a evolução do preço do petróleo, que é a nossa principal receita de exportação. E também sentimos que, a nível das trocas, fluxo migratório, há uma redução do movimento de pessoas. Portanto, quando o movimento de pessoas, das compras, do movimento de capitais, reduz no mundo, nós sentimos imediatamente o impacto. E, por isso mesmo, temos que nos virar mais para dentro, nos virar para Angola e servir no mercado interno. Penso que, internamente, temos muito espaço para crescer. Vamos ter dificuldades no volume de exportações, certamente, vamos ter dificuldades no volume de turistas que possam vir para o nosso país, mas temos muitas oportunidades aqui internamente para desenvolver. Portanto, é isso que nós precisamos que os empresários percebam. E é isso que nós temos estado a insistir. Temos um programa para apoiar a produção interna e diversificar as importações, portanto, substituir as importações, diversificar as exportações. E é isso que nós temos agora que fazer com muito mais afinco. Essa federação surge no momento certo. É uma resposta, creio eu, na hora certa. O primeiro-ministro português disse que a legislação em vigor é suficiente para impedir a livre circulação de infetados com o coronavírus. António Costa reexitou uma revisão constitucional proposta pelo Partido Chega. Ou um internamento compulsivo com base na Lei de Bases da Saúde e na Lei 81-2009 são absolutamente possíveis, não dependem de mais nada, nem da alteração constitucional, nem de clarificação da lei. É este o seu entendimento ou não, com uma afirmação também da nossa parte do Sr. Primeiro-Ministro, que é, como é evidente, qualquer alteração que seja necessária exige, do nosso ponto de vista, uma decisão especial, um tempo especial e até, se necessário for, um compromisso excepcional para o qual o CDS obviamente estará disponível. Peço-lhe que seja objetivo e claro nesta resposta, ainda que já tenha referido a matéria. Para além destas medidas que estão expressamente previstas nestes dois diplomas, eu recordo que a difusão, ainda que por negligência de doença contagiosa, constitui crime previsto no Código Penal. E que, portanto, mesmo que estas normas específicas não existissem, seguramente o quadro jurídico permite a adoção, também para este crime, como para qualquer crime em geral, a adoção das medidas necessárias, tendo em vista a prevenir e a impedir a consumação de um crime, ainda por negligência. Portanto, Sr. Deputado, fomos praticamente colegas de curso. Se a ciência jurídica ainda é o que era, eu creio que lhe posso responder que sim, que o quadro jurídico atualmente em vigor é suficiente para adotar as medidas necessárias. Mas quer dizer mais. O ministro das Finanças de Portugal garantiu que Portugal tem meios para reazer ao impacto econômico do coronavírus sem comprometer a sustentabilidade das contas públicas. Mário Centeno afirmou que o excedente orçamental não é uma preocupação. É, honestamente, ainda cedo para fazer contas. Como nós reconhecemos neste momento, a economia portuguesa teve um comportamento muito superior ao da área do euro no final do ano de 2019. Essa aceleração da economia portuguesa superior à da área do euro manteve-se ao longo dos primeiros meses do ano. A informação que temos, quer da Segurança Social, quer daquilo que é receita fiscal, dos primeiros dois meses do ano, mantém-se com taxas de crescimento muito robustas. O que, obviamente, não quer dizer que, num impacto global que esta situação coloca, ela não se venha a fazer sentido também em Portugal. O Governo, juntamente com as associações profissionais setoriais, tem feito reuniões para acompanhar aquilo que é a atividade económica nos diferentes setores e vamos continuar a fazê-lo. O trajeto de consolidação das contas públicas portuguesas é uma realidade e essa realidade permitiu, precisamente, a Portugal hoje, permite a Portugal hoje ter a capacidade para reagir a estas situações imprevistas sem comprometer de maneira nenhuma a sustentabilidade das nossas finanças públicas. Mas, tal como noutros eventos passados, até de um passado recente, Portugal não teve nenhuma hesitação em definir políticas de apoio às situações semelhantes a esta. Neste caso, também, isso não vai seguramente acontecer e vamos, juntamente com os nossos colegas europeus, fazer tudo o que estiver ao alcance das políticas públicas para que a difusão deste vírus seja contida, que, do ponto de vista da saúde pública, se faça tudo o que estiver ao nosso alcance para o conter e dar as respostas para preparar uma recuperação económica que, estamos certos, se vai materializar após este período de adicional incerteza sobre as nossas economias. Nós estamos certos de que temos os meios para responder aos desafios que esta situação nos coloca. Mais uma vez, reafirmo, sempre contando com aquilo que é a resposta europeia a um desafio global e essa é a mensagem que eu queria aqui deixar. O primeiro-ministro de Portugal anunciou o lançamento de uma linha de crédito no valor inicial de 100 milhões de euros. A medida visa para a tesouraria das empresas afetadas pelo impacto econômico do surto do coronavírus. O ministro de Estado da Economia e da Transição Digital já teve oportunidade de reunir com as principais associações empresariais para fazer um ponto de situação e procurar formas de minimizar os efeitos desta epidemia. Até ao momento, o impacto económico para as empresas portuguesas tem sido moderado ou reduzido. Não se esperam quebras significativas nas cadeias de fornecimento de componentes, até porque a China está já a retomar a sua atividade industrial. Apenas no setor do turismo, viagens e eventos têm havido uma quebra de procura e alguns cancelamentos, cujo impacto verdadeiramente dependerá da duração e da gravidade do surto epidémico à escala global. Continuaremos, pois, a monitorizar a situação e, se necessário, estamos em condições de lançar uma linha de crédito para apoio de tesouraria às empresas no valor inicial de 100 milhões de euros. O primeiro-ministro de Portugal disse que o país possui enquadramento legal para tomar medidas que previnam o contágio do coronavírus. Costa salientou que o pior vírus é o do alarme social. Gostaria de recordar que, quer a Lei de Bases da Saúde, na sua base 34, quer a Lei nº 81-2009, prevêem a possibilidade, a título excepcional, e cito, de separação de pessoas que não estejam doentes, de forma a evitar eventual disseminação da infecção ou contaminação. Existe, pois, enquadramento legal suficiente para a adoção das medidas que se revelem necessárias para prevenir o contágio num cenário de transmissão comunitária do vírus. Tais medidas devem sempre observar naturalmente o princípio da proporcionalidade, sendo adotadas de forma gradual e apenas em caso de necessidade. Até porque o pior vírus é mesmo o do alarme social. Quero, a este respeito, louvar o civismo que os portugueses têm demonstrado e o sentido de responsabilidade que têm sabido lidar com este fenómeno. Quero também agradecer e todo o empenho e mobilização dos profissionais de saúde, que pude, aliás, testemunhar diretamente em várias ocasiões ao longo dos últimos dias e manifestar plena confiança no seu trabalho. É, pois, com sentido do risco, mas com confiança que devemos viver este momento. A DECO, em Portugal, lançou uma linha telefónica para esclarecer os viajantes sobre o surto do coronavírus. A associação recebeu, na última semana, meia centena de pedidos de informação. Vamos também disponibilizar uma linha telefónica direta para o consumidor viajante, no que diz respeito a esta situação da epidemia, para esclarecer dúvidas e, sobretudo, podemos também auxiliar o consumidor quando mesmo está na iminência de viajar para um determinado destino e, portanto, se tenha dúvidas sobre a própria viagem, queira perceber, ou seja, para perceber, de certa forma, o que é que pode fazer, que documentos é que deve ter em consideração, que dicas é que pode levar, efetivamente, na viagem, se deve ou não realizar a viagem em virtude da situação que está identificada e, sobretudo, o que pode fazer, caso queira, cancelar uma viagem e quais as consequências desse cancelamento. Caso esteja detectada uma situação em que existe um conflito entre, por exemplo, o próprio consumidor, uma transportadora aérea ou a própria agência de viagens, podemos também ajudar o consumidor no auxílio, portanto, auxiliar o consumidor na resolução deste conflito, através do nosso processo de mediação. O primeiro-ministro de Portugal garantiu que o Serviço Nacional de Saúde tem capacidade para responder ao surto do coronavírus. O primeiro-ministro garantiu hoje que o Serviço Nacional de Saúde tem capacidade de resposta através da reorganização dos seus serviços para uma eventual grande expansão do surto provocado pelo novo coronavírus. Nós temos no conjunto do país 2 mil camas referenciadas como estando reservadas para poder ser afetas exclusivamente a pessoas que sejam portadoras ou que tenham risco de portadoras do coronavírus. Temos dessas 2 mil, 300 para casos que necessitem de cuidados intensivos. Por exemplo, aqui, a Unidade de Cuidados Intensivos tem várias camas ocupadas, mas ninguém com a situação de coronavírus. António Costa passou pelo Hospital de São João para visitar o seu único paciente confirmado do Covid-19. Fiz questão de vir aqui ao Hospital de São João para poder verificar por mim próprio, falando quer com o Sr. Presidente do Governo de Saúde do Hospital, quer com os responsáveis pelo Serviço de Infectologia, qual é a situação efetivamente existente, como é que se tudo está preparado para receber eventuais necessidades de internamento ou de outro tipo de cuidado, poder falar com os médicos, poder falar com os enfermeiros, pude falar à distância obviamente com um dos pacientes, que aliás tinha tido, um dos que já teve a confirmação que está, digamos, de estar contaminado positivamente com o Covid-19. A administração do São João garante também que o hospital tem capacidade de adaptação para lidar com o surto de Covid-19. O hospital tem uma capacidade de se ir adaptando às necessidades e todo o hospital está, como se puder vir, de forma muito tranquila a responder a cada uma destas questões e, portanto, à medida que for preciso, o hospital vai se adaptando, vai alargando as áreas mais dedicadas a doentes com este tipo de infecção e vamos restringindo outras áreas com outras patologias. E, portanto, nós continuamos a atuar de acordo com o nosso plano de contingência, articulando com os outros hospitais da região, com a RIS e com a DGS, num plano que está, que é desconhecido, que está divulgado, que os profissionais estão informados e daí essa relativamente tem essa calma tranquila neste atuar. Esta segunda-feira, a Direção-Geral de Saúde confirmou os dois primeiros casos da infecção em Portugal, um homem de 60 anos e outro de 33, internados nos hospitais de São João e Santo António, no Porto. O novo coronavírus já provocou mais de 3.100 mortos e infectou mais de 90.300 pessoas em cerca de 70 países e territórios. Das pessoas infectadas, cerca de 48 mil recuperaram, segundo as autoridades de saúde de vários países. O deputado do PSD Portugal, Carlos Pereira, acusou o PSD de não se importar com o país a propósito do futuro aeroporto de Lisboa. Sr. Presidente, Srs. e Srs. do PSD, é impossível alguém perceber o que é que o PSD quer sobre esta matéria. E portanto, Sr. Presidente, em 13 anos o PSD já teve 4 soluções e algumas variantes. Em 13 anos. E em nenhum destes anos foi capaz de contribuir para que algum deles se construísse ou que algum deles fosse feito por eles. E esta é a verdade dos factos. Mas há outra conclusão, Sr. Primeiro-Ministro, que eu gostaria de sublinhar. É que esta matéria do aeroporto da Portela surge não por razões que têm a ver com o aeroporto da Portela, mas por razões que têm a ver com o PSD. O PSD não está importado com os portugueses, não está importado com Portugal, não está importado com a saturação do aeroporto da Portela. O PSD está importado consigo próprio. Foi assim quando chumbou, ou quando quer chumbar, a linha circular do metro de Lisboa. É assim quando criou dificuldades ao Governo com a IVA para a eletricidade. E o que nós pedimos é que de uma vez por todas consigam corrigir para não bloquear mais Portugal, para não penalizar mais Portugal e para ser possível ter o aeroporto da Portela. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, o que é que perdemos, o que é que Portugal perde se não aproveitarmos esta oportunidade? Muito obrigado. O aeroporto da Portela tornou-se objetivamente um constrangimento ao desenvolvimento do país. E esse constrangimento é um constrangimento que tem que ser ultrapassado. Eu acho que é totalmente legítimo que se tenha debatido muito tempo esta matéria. Eu próprio debati e tenho as minhas opiniões que estão expressas publicamente sobre esta matéria. Se há algo que há 60 anos nos indicaram é que nos devemos agora concentrar naquilo que é necessário. Executar, sendo uma solução que do ponto de vista ambiental a Agência de Português do Ambiente considerou viável com condicionantes, que a concessionária já aceitou cumprir essas condicionantes, que há problemas a resolver em, numa freguesia da Moita, em duas freguesias do Seixal e tendo a trabalhar com os Podentes de Câmara para as poder devidamente resolver, que há questões que ainda a ANAC vai ter que apreciar e vai ter que decidir, mas a última coisa que podíamos fazer era pôr tudo em causa, regressar sete anos atrás como se nada disto tivesse acontecido e, sobretudo, como todos os dias não tivesse a aumentar crescentemente a procura do Aeroporto Internacional de Lisboa. Ora, nós não podemos assumir a não decisão, porque a não decisão tem enormes custos e, por isso, gostemos ou não gostemos, nós temos que fazer aquilo que nos compete fazer. E o que nos compete fazer agora é só uma coisa muito simples, dar continuidade à decisão que foi adotada em 2014-2015, garantir que o concessionário cumpre todas as suas obrigações relativas ao impacto ambiental, que responda a todas as exigências de operação portuária e segurança aeronáutica que lhe venham a ser impostas pela ANAC e aguardar serenamente para que a ANAC, com a mesma independência que a APA, possa avaliar o que lhe compete avaliar e tomar a decisão definitiva. E esperar que tudo corra bem, porque já perdemos tempo demais e, infelizmente, já não temos mais tempo para perder, continuar a perder. A minha defesa da honra da bancada resulta da frase do Sr. Deputado Carlos Pereira, que disse que o PSD não está interessado em Portugal. Nós achamos que a intervenção do Sr. Deputado Carlos Pereira foi uma intervenção de maldicência, arruçar a arruaça, numa palavra, foi uma intervenção miserável, Sr. Deputado. E, sobretudo, Sr. Deputado, não é uma intervenção que construa, porque V. Exª fala do passado e não fala daquilo que, neste momento, está em cima da mesa. Sr. Deputado, o que está em cima da mesa para o PSD é que, neste momento, não se escuta a localização. Está entendido que é o Montijo. Ponto final. O problema que resulta do aeroporto do Montijo, ou do potencial aeroporto do Montijo, é o que se passou nos últimos dias, em que, ao fim de cinco anos, em que este Governo não dialogou com ninguém, percebe que, afinal, tem que dialogar com as pessoas. Foi o que o PSD disse. Foi o que o PSD disse. Ao fim de cinco anos, este Governo não fez o trabalho que tinha que fazer. Nomeadamente, entregou, em 2019, o Programa Ambiental. Ainda faltam uma série de documentos, como o Sr. Primeiro-Ministro acabou de dizer. Agora, o fundamental que o Sr. Deputado tem que entender é o seguinte. O PSD está interessado no país, está interessado nos portugueses, está interessado no desenvolvimento. Quem não está interessado, manifestamente, é este Governo, em que o Sr. Ministro das Obras Públicas queria mudar uma lei à medida, quando, afinal, há outras soluções. E veja, o Sr. Primeiro-Ministro disse, estou perplexo com as declarações do Dr. Rui Rio sobre a necessidade de falar com os Presidentes de Câmara. Disse isto na minha terra, Sr. Primeiro-Ministro. Disse isto na Praça Cavaleiro de Ferreira, em Bragança. Estou perplexo. Oh, Sr. Primeiro-Ministro, então a vossa excelência estava tão perplexa. Em concluir, Sr. Deputado, faz favor. E, afinal, hoje fez o quê? O que é que o Sr. fez hoje? Dialogou com os Presidentes de Autarcas, de responsabilizando e tirando o tapete ao Sr. Ministro das Obras Públicas, que, de facto, não soube o que andou a fazer. O líder do PCP de Portugal criticou o Governo na gestão do dossiê do novo aeroporto do Montijo. Jerónimo de Sousa acusou o Governo de ceder aos interesses da Vinci. O Governo tem insistido na tese de que aqueles como o PCP, que se opõem à solução por tela mais Montijo, estão a atrapalhar o progresso e o desenvolvimento, a questionar uma obra fundamental em curso. Perguntamos, não é verdade que a construção do novo aeroporto de Lisboa nos terrenos do Campo Tirdalcochete estava decidido em todas as instâncias nacionais, depois de um debate de décadas sobre a melhor localização e perante um generalidade-consenso? Não é verdade que esse consenso foi rompido com a privatização da ANA quando os novos donos decidiram que era melhor para eles, para os seus lucros, para a sua estratégia, alargar o aeroporto da Portela e fazer de Lisboa a única capital europeia internacional a crescer dentro dela, sujeitando zonas altamente povoadas à proximidade do terminal do Montijo. Porquê é que o Governo do PS se submeteu a essa imposição, essa mudança de projeto, essa alteração em relação ao que estava decidido? Agora chama forças de bloqueio às autarquias e aos deputados que defendem o interesse nacional, mas o que é verdade é que há três anos aceitaram-se as imposições da Vansy sem defender o interesse nacional. Outra questão que temos ouvido muito é a falta de recursos para construir o novo aeroporto de Lisboa. Nada mais falso. Perguntamos, não é verdade que ele será construído com receitas geradas pela ANA? Não é com a receita da ANA que a multinacional Vansy vai pagar as obras em curso do alargamento da Portela? Não é com a receita da ANA que a multinacional vai pagar as obras do Montijo? Não foi com a receita da ANA que se modernizou o aeroporto das Pedras Rubas, da Madeira, dos Açores, e que se construiu o Terminal 2? É que só de lucros em 2018, 268 milhões de euros que ainda irão crescer, seja qual for o alargamento da capacidade aeroportuária. É verdade que o Governo do PSD e CDS ofereceu a ANA às multinacionais, num péssimo negócio para o país, que fez entrar uns milhares de milhões nos cofres da multinacional francesa a troco da nossa soberania. Mas também é verdade que o Governo do PSD não quis continuar e não quer reverter essa privatização e é por isso que se encontra refém da multinacional. Senhor Primeiro-Ministro, o desenvolvimento do país e tudo aquilo que o opedeiro do Montijo não permite fazer, porque continua o Governo a recusar... que o país já tenha decidido fazer avançar com a construção faseada do novo aeroporto internacional nos terrenos do Campo de Tiro. O país discute há 60 anos a localização do novo aeroporto de Lisboa. Há 40 anos, há 60 anos que discute. Para todos, em cada uma das localizações, foram estudadas 17. Há múltiplas boas razões para ser a favor, múltiplas boas razões para ser contra. Essa discussão arrastou-se anos, até que finalmente, em 2014 e 2015, foi tomada uma decisão. Podemos discutir se a solução foi boa ou má, mas foi tomada. Quando chegámos ao Governo, recorda-se, eu tinha defendido e continuo a defender que grandes investimentos públicos devem ser objeto de um consenso o mais alargado possível, de preferência com um mínimo de dois terços e até aprovados aqui nesta Assembleia da República, porque são decisões que não produzem efeitos só no âmbito de uma legislatura e cada Governo que chega não pode pôr em causa a decisão dos Governos anteriores. Eu participei ativamente no debate e estou muito à vontade porque me bati por uma solução e sofri uma derrota quanto à solução que defendi. Perdi esse debate. Agora não o vou reabrir. E foi isso que responsavelmente fizemos quando há quatro anos tomámos posse. Foi não reabrir o dossiê e prosseguir o dossiê no ponto em que estava com a decisão que tinha sido tomada por tela mais montijo. Eu não vou discutir outra vez se é melhor ou se é pior do que outras soluções porque houve um tempo para discutir a localização e agora há um tempo para discutir a execução. Primeira condição que colocámos era necessário que do estudo de impacto ambiental esta solução fosse viável. Foi feito o estudo de impacto ambiental e foi emitida a declaração de impacto ambiental positiva com condicionantes. Há uma segunda fase que há de vir que é a fase em que a ANAC a Autoridade Nacional de Aeronáutica Civil há de receber o projeto e há de se pronunciar sobre a sua viabilidade prévia designadamente respondendo à viabilidade do ponto de vista aeronáutico da sua exploração da sua segurança da dimensão da pista dos riscos de conflito com a ave e fauna com todas essas dimensões. E tal como dissemos no passado que esta solução não teria continuidade se fosse chumbada no impacto ambiental obviamente também não terá continuidade se fosse chumbada do ponto de vista da segurança. Agora, essas são decisões também que não são decisões políticas essa foi tomada em 2014-2015 essa é uma decisão iminentemente técnica e nós acataremos a decisão técnica que vier a ser assumida pela ANAC. O Conselho de Segurança da ONU comunicou numa nota escrita está decidido a tomar medidas apropriadas contra os que ameaçam a estabilidade e a ordem constitucional na Guiné-Bissau. A ONU pratica um regime de sanções contra a Guiné-Bissau desde 2012 controlado por um comitê de sanções. Após uma reunião à porta fechada na sede da ONU o Conselho de Segurança voltou a pedir uma solução pacífica da crise na Guiné-Bissau por meio do diálogo. A ONU aconselhou que as partes se abstenham de ações e declarações que possam exagerar ainda mais as tensões. Os 15 membros do Conselho de Segurança sublinharam que as forças de defesa e segurança da Guiné-Bissau não devem interferir com a crise política e pós-eleitoral. O órgão de segurança internacional expressou profunda preocupação pela crise pós-eleitoral e institucional no país e exigiu respeito de todas as partes pelo quadro legal e constitucional e pelo processo democrático para resolver a crise. Segundo a nota, a reunião teve intervenções da representante especial do secretário-geral da ONU na Guiné-Bissau e se fide a missão integrada de consolidação da paz na Guiné-Bissau. O Conselho de Segurança volta a reiterar o apoio ao papel de mediador prestado pela Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental à sua missão na Guiné-Bissau denominada ECOMIT e ainda a decisão de enviar uma delegação de alto nível à Bissau para manter reuniões com o Supremo Tribunal de Justiça e Comissão Eleitoral. Segundo a ONU, a ECOMIP deve continuar responsável por garantir segurança das instituições e órgãos do Estado. A demissão de alto nível da CDAO deve ainda ajudar a acelerar os esforços para resolver a crise pós-eleitoral. Mediadora da crise guineense, a CDAO voltou a ameaçar impor sanções a quem atenta contra a ordem constitucional estabelecida na Guiné-Bissau e acusou os militares de se imiscuerem nos assuntos políticos. O comunicado de hoje reteira as declarações do Conselho de Segurança de final de fevereiro em que defendia que as autoridades nacionais têm a responsabilidade primária de garantir segurança e devem ser capazes de chegar a acordo sobre uma estratégia de desenvolvimento nacional nos aspectos econômicos e sociais. Humaro Sissoko embalou, dado como vencedor das eleições presidenciais pela Comissão Nacional de Eleições, tomou posse simbólica há uma semana como presidente do país quando ainda decora um recurso decontencioso eleitoral do Supremo Tribunal de Justiça apresentado pela candidatura de Domingos Simões Pereira que alega graves irregularidades no processo. Na sequência da tomada de posse, Humaro Sissoko embalou, demitiu Aristides Gomes que lidera o governo que saiu das legislativas e que tem a maioria no parlamento do país e nomeou Nuno Nabihan para o cargo. Após estas decisões, os militares guineenses ocuparam e encerraram as instituições do Estado guineense impedindo Aristides Gomes e o seu governo de continuar em funções. O presidente da Assembleia Nacional Popular Esprinal Kasama que tinha tomado posse na sexta-feira como presidente interino com base no artigo da Constituição que prevê que a segunda figura do Estado tome posse em caso de vacatura na Sofia do Estado ao cargo por razões de segurança referindo que recebeu ameaças de morte. Humaro Sissoko embalou afirmou que não há nenhum golpe de Estado em curso no país que não foi imposta nenhuma restrição aos direitos e liberdades dos cidadãos. Em Portugal, a Federação dos Sindicatos da Administração Pública anunciou um conjunto de ações de protesto a realizar durante o mês de março. A Federação reclama a devolução do aumento salarial decidido pelo governo. A FESAP que reuniu o seu secretariado na passada semana e hoje de manhã decidiu neste período controverso e delicado que vivemos no nosso país depois de termos terminado o processo negocial com aumentos ridículos e inaceitáveis primeiro incentivar todos os trabalhadores da Administração Pública a fazerem cartas com os seus problemas com as suas dificuldades com aquilo que consideram ser os prejuízos causados até hoje para serem interessadas ao Sr. Primeiro-Ministro e à Sra. Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública na expectativa de uma resposta. Depois temos uma outra iniciativa que reputamos de uma iniciativa muito importante e que podem ver pelos cartazetes que aqui estão uma campanha nacional de informação aos cidadãos ao país à opinião pública com a designação eu exijo no próximo dia 19 de março esta campanha será lançada à porta dos serviços públicos também de tal modo que concentrará dirigentes mas apelamos também que concentre trabalhadores vestidos de preto com roupa preta ou com roupa branca para manifestarem por essa via também o seu descontentamento e o seu protesto depois também temos para o dia 20 porque é o primeiro dia insisto é o primeiro dia do pagamento dos salários dos trabalhadores da Administração Pública em que tem chegado cada vez mais aos sindicatos a ideia de que há trabalhadores que querem devolver os míseros 2 euros 3 euros 3 euros 4 euros que vão ser pagos com os aumentos salariais impostos de 0,3% que sempre recusamos e num embuste negocial conforme todos podemos verificar e se me permitem só um pequeno gesto para perceberem do nosso sinal que queremos dar ao governo procurando em milheiros muitos deles circularão pelo país pela porta dos serviços para os trabalhadores que quiserem porque se consideram injustiçados devolver os 2 euros ou 3 euros como eu vou fazer agora de modo a que este dinheiro que é tão pouco que é tão pouco notem bem possa apesar de tudo ser útil a quem dele precisa nós vamos emitir um pré-aviso de greve para o próximo dia 20 esse pré-aviso de greve não é para fazer uma greve nacional é para permitir que os trabalhadores que assim o desejem possam participar num plenário de trabalhadores de dirigentes e ativistas sindicais a realizar em Coimbra de modo a que possamos decidir formas de luta futuras também em Portugal cerca de meia centena de trabalhadoras juntaram-se a secretária-geral da confederação dos trabalhadores pela luta por salários iguais entre homens e mulheres é urgente e necessário morrendo no salário cerca de meia centena de trabalhadores juntaram-se hoje à secretária-geral da CGTP para lutar por salários iguais entre homens e mulheres a manifestação acontece a dois dias do Dia Internacional da Mulher isto passa por nós conseguirmos aquilo que estamos a exigir no âmbito da ação reivindicativa da luta que estamos a desenvolver a todos os níveis com todos os trabalhadores em que as mulheres também estão incluídas pelo aumento geral dos salários pelo aumento significativo dos salários que acabe com este modelo de baixos salários de empobrecer a trabalhar que afeta todos os trabalhadores mas que afeta em particular as mulheres porque no nosso país os salários das mulheres estão 14,5% abaixo dos salários médios dos homens A secretária-geral da CGTP reclama também a tomada urgente de medidas efetivas para permitir uma conciliação entre a vida profissional e vida familiar Tomam-se medidas aqui e ali nós temos uma legislação que prevê já um conjunto de direitos que têm que ser cumpridos que muitas vezes as empresas e até os serviços não os cumprem mas precisamos de garantir que haja tempo para os trabalhadores terem vida para além do trabalho Esta ação de protesto assinalou o encerramento da Semana da Igualdade promovida pela CGTP O primeiro-ministro português garantiu que vai ser designado um novo governador do Banco de Portugal no final do mandato de Carlos Costa Respondeu assim ao líder bloquista que considerou um atentado ter sido permitida a sua permanência no cargo Senhor primeiro-ministro quantas vezes é que o governador de Portugal fez o que podia para travar crime econômico O governador do Banco de Portugal nunca fez nada andou sempre a arrastar e este governo sabe e sabia o anterior e o bloco de esquerda aqui defendeu vezes sem conta que havia mais do que matéria para proceder à destituição do governador do Banco de Portugal e é por isso inaceitável que agora o governo que nunca fez o que devia ter feito que era destituir o governador do Banco de Portugal nos venha dizer que vê o crime acontecer debaixo dos olhos e não pode fazer porque é competência do governador do Banco de Portugal não é há também uma responsabilidade deste governo por ter permitido uma continuidade no Banco de Portugal que tem sido um atentado ao nosso país e tem sido um fechar de olhos permanentes ao crime econômico Sobre a nomeação do atual governador do Banco de Portugal quando o anterior primeiro-ministro me telefonou um dia às sete da manhã informando-me que nesse dia o Conselho-Ministro ia proceder à recondução do governador disse-o na altura ele agradeceu muito a minha opinião e disse que a decisão era do governo e que cabia ao governo tomar a decisão que tinha a tomar a partir daí desde o Sr. Primeiro-Ministro eu tenho a relação com o Sr. Governador do Banco de Portugal que deve ter com todas as instituições que é respeitar o exercício das suas funções exigir que respeitem o exercício das funções do governo e procurar manter as relações de cordialidade e solidariedade institucional que todos devemos manter entre instituições no final do mandato do Sr. Governador o governo exigirá também as suas competências designando um novo governador O número de mortos na sequência do temporal que atingiu o Estado Brasileiro de São Paulo no Brasil subiu para 17 31 pessoas continuam desaparecidas segundo fontes oficiais A defesa civil de São Paulo indicou que as fortes subas que incidiram sobre a região da Baixada Santista provocaram até o momento 17 mortos e 31 desaparecidos ainda segundo as autoridades 218 pessoas encontram-se desalozadas e cerca de 13 toneladas de materiais de ajuda humanitária foram disponibilizadas aos municípios afetados O Corpo Bombeiros da Polícia Militar indicou que tem no terreno 29 viaturas e 114 homens em busca das 31 pessoas desaparecidas A suba provocou inundações em várias ruas nas cidades da Baixada Santista levando a corte de duas estradas O Conselho Superior da Magistratura de Portugal decidiu instaurar processos disciplinares a três juízes desembargadores do Tribunal da Relação de Lisboa Têm vindo a ser divulgadas ao longo dos últimos dias notícias muito graves que envolvem juízes de um importante Tribunal Superior Apenas agora se encontram reunidas as condições para o Conselho Superior de Magistratura órgão colegial deliberar sobre o assunto Cumpre informar que desde o dia 13 de Fevereiro o Conselho Superior da Magistratura tem em curso uma extensa averiguação aos procedimentos de distribuição de todos os Tribunais Superiores para controlo e detecção de eventuais irregularidades e avaliação de procedimentos Os primeiros resultados desta investigação já foram fornecidos ao Conselho Superior da Magistratura pelo Juiz Conselheiro e Inspetor nomeado para o efeito Analisados os elementos até agora disponibilizados há indícios de atribuição de, no mínimo três processos no Tribunal da Relação de Lisboa da qual resultam fortes indícios de abuso do poder até ao momento não foi apurada qualquer irregularidade na distribuição nos restantes Tribunais Superiores não obstante continuarem as averiguações foi igualmente apurado indícios de violação do dever de exclusividade em função do apurado nesta data o Plenário do Conselho Superior da Magistratura deliberou por unanimidade instaurar procedimento disciplinar aos Juízes Desembargadores Luís Vaz das Neves Rui Gonçalves e Orlando Nascimento as averiguações continuarão até ao completo esclarecimento dos procedimentos de distribuição na relação de Lisboa nos mandatos dos dois últimos presidentes e no período dos últimos três anos nos demais tribunais superiores bem como em relação à violação do dever de exclusividade Foram as informações dadas nesta edição não se esqueçam de acompanhar o programa Cplp na ZMN às segundas e quintas às cinco horas da tarde e repetição às terças e sextas na mesma hora até a próxima Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto